E me entreguei Agora sofro por aí Apaixonado Queixa, queixa de fingir que me ama Você trouxe outro em nossa cama Desculpe, mas eu vou partir Não dá mais pra ficar assim A gente está perdendo tempo Nessa relação Me deixa, pelo menos, dormir e sonhar Me deixa, pelo menos, dormir e sonhar Prevendo pra esquecer Porque eu não vivo sem você Queixa, queixa de fingir que me ama Você trouxe outro em nossa cama Não quero mais viver com esse falso amor Te deixei, pai Queixa de fingir que me ama Queixa de fingir que me ama Eu não me vou partir